Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só para falar para vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Este e-mail. E tem alguns lembretes para vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha para vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora para o vídeo. O que que é o jeito? Ai meu Deus. Preciso mocar não, ai. Mocar onde? Janela, janela. Tá. Eu acho que eu errei, porque eu vou... Vai vir em liga, ele vai vir em liga, mano. Olha, duas monica velha. Tem alguém, velho. Tem três? Mata o cara aqui. Chamei, matei. Caralho, que fixe. Adap para o Forrest, eu acho. Forrest, eu fundo adap. Bomb, bomb, falem, falem. Não plant, não plant, não plant. Sanduiche, sanduiche, sanduiche. Morreu. Fundo em sanduiche e verde. Buraco. Cinco. Cinco agora, cinco. Eu tô tampando aqui, bro. Alguém, alguém clipa isso, sério, meu. Alguém clipa isso, sério, meu. Alguém clipa isso, sério, meu, alguém clipa isso. Esse cara foram tudo aí agora, velho. Alguém, alguém clipa isso. Ovo não pegou esse giro, velho. Breche, manda uma da P, pit guy, sound. Upping B, Upping B. Upping B, eu tô aqui. Close. Stay live, it's a A. Nice. All dead. They're in, 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 they're in. What the fuck? Oh my God. Those guys were like, oh, those guys. Oh, man. I said, I said, I'm gonna fight. I said, 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 I said. Caralho. Caralho. Tá. Porra. Macei porra. Quem dormiu ontem, tá voltando agora quando sai. Mano, eu tive uma bela caganeira e eu tive que resolver também o lance do... Aquele... Que a gente tava assistindo lá, Ilha, com a minha ex. Eu fui dar uma consultada e... O que eu obtive de resposta é que, como era algo que precisava de login e senha, não era indicado pra eu fazer, velho. Por mais que outras pessoas façam... Tá ligado? Eu não vou dar esse mole, mano. Nossa! Clipa! 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 Clipa essa bala, velho! Na boa! Tá, tá aí, mano. Clipa, mano. Clipa, mano. Clipa! Clipa, mano. Sim, esse é o chão do meu perfil de Steam, porque ela também tem uma coisa com a stressa, quando ela está estressa, ela vai se machucar, perto dos seus braços e no seu baixo, ok, ok, Niko, tranquilo, 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 tranquilo. Sim, o smoke precisa de B. Sim, o não foi, por que, por que? Sim, o que foi? Mplantou? Sim, agora foi? Sim, vamos, vamos. Não, não, não. A não? Vamos atrás, 1 espécie. Sim, 2 espécie, em seguida. Um tiro mais baixo! Um tiro mais baixo! Ésto é! O que é isso? O que é isso? O que é ? Top no meio! Isso! Um tiro, mais uma segunda! Isso era B! Eu tenho o meio, eu tenho CT Isso foi sexy! Eu não tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho o meio Eu tenho o meio Nossa, aí tá bom demais Dá-lhe Dá-lhe, Gabriel Eu tenho o meio Como é que é? Nossa Fica aí Fica varando, hein? Meu time não é o foco, velho Pro meu time Meu time é o WePlayGames, meu time não é Imperial Meu time não é NTZ, meu time não é Detona Meu time não é o caralho A4 que tá lá Meu time, o WePlayGames não é o nosso foco Somente isso, mano Somente isso, velho, não é o nosso foco A gente não tá aqui se matando de jogar pra gente ganhar Liga Pro, irmão A gente não tá aqui se matando de inventar coisa De criar um estilo pra gente jogar pra usar tudo em Liga Pro, brother Você pode ter certeza disso Só foi isso que eu quis dizer, velho Somente isso, eu não falei que é fraco Eu não falei que é camp de merda Eu não falei que não, eu só falei que pro nosso time Não compensa a gente dar full a vida Full a vida que eu diga o que? Utilizar tudo que a gente tem Pra ganhar uma Liga Pro, velho Pra gente não compensa Agora, se pá Detona é muito nice, irmão Qualca suas brisas, velho Utiliza a vontade, dá vida a vontade É o direito, mano É um camp que pra você pode ser um camp muito foda Pra gente não é interessante, velho Somente isso, mano Mas ele não foi Mas ele não foi Tão caralho Mas ele tava a dar Sturve pra limpar a mãe, pá Ele tava lá, meu Cala tua boca, ele tá mais na vod Foda-se Mas ele tava lá Olha só Foda-se Mas ele tava lá Nore Mas ele tava lá Mas ele tava até nas vodas Mas ele tava lá Mas ele tava lá Quên de ser Mas ele tava lá Mãe Mãe Não, não, não Mas ele tá Há lá, 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 lá Há lá, lá, lá Há lá, lá, lá Não, não, não Há lá, lá Aqui para da tropa suprema Mas aqui BH tem já quem ir Ali para Watson, Watson também Ele vai levar James que a sua AW Muito bem, vai levar aqui Ethan também E aí, quadraquilo aqui para Watson Vai fazer o Ace e faz mesmo Ace aqui para Watson Oh my god Uuuuuuuuuuuu What the fuck OUuuu 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 Que isso irmão Vai quatro palácio Vai quatro palácio Quatro palácio Vai para lá Vai para lá Calma Eu era o primeiro do rumo de respawn Caralho Primeiro do respawn Vai para lácio É para entrar de uma vez? Não, 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 espera Oh Estou aguardando Acho que ele está ouvindo Estão prontos? Estou Não Não Pode entrar Bote, deu uma bala no bote Vem em mim Diago 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 Tomou tiro digo na Diago Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu também tenho medo Fudeu Que isso? É bem essa quatro? Não Não Está passando no fogo Estou O que é o BAUK? BAUK guy Nice! Nós já fizemos melhor Ok, eu tíed os meus gols do primeiro jogo Nós voltamos! Muito bom I'll get bom I'll smoke it Oh, nevermind Foda com o ar Foda com o ar Minha Yuko, já Foda com o direito Foda com o direito Foda com o que é isso? I don't know I'm gay They were everywhere Ryan, can you put it on Reddit, please? Ryan, make a Reddit account. They take like two seconds. It's worth it. Ryan, you can be my dedicated... Oh! Holy crap! What? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho